Música A vida sempre chora, quando é por topo da noite Também eu tenho chorado, com pena do meu amor Com pena do meu amor Alá, 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 alá Cigaronda, cigarronda, cada um é cantinha Também tenho a minha, o meu coração brilha O meu coração brilha, alá, 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 alá O meu coração brilha, alá, alá, alá E amanhã é fiel, é dia de São Miguel Com vocês há um beijinho, que são vocês colonel E quando vocês estão no mar Alá, 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 alá Trabalha e joga e o corpo Se quiser estar algum bem Olha aqui nos cantos hoje Quem não trabalha não tem Quem não trabalha não tem Alá, 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 alá Alá, alá Tivemos uma atitude O seu povo deseja É como os muitos ataúdos É como os muitos ataúdos Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, 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 alá Eu dou muita saúde, a Uai da Maria leva